E atenção você, pensionista ou aposentado, está precisando de dinheiro? Então o lugar certo é aqui, na Casa do Aposentado, não é mesmo, Gabi? Isso mesmo, Adesilho. Temos as melhores taxas do mercado, não é não, Sr. Jorge? A Casa do Aposentado, ela é sem burocracia. Nós não fazemos consulta nem ao SPC nem ao Serasa. Em parcelas pequenininhas de até 72 meses. Fuja de juros abusivos, venha para a Casa do Aposentado. A Casa do Aposentado tem a sua solução financeira. E o atendimento, Gabi? O atendimento, Adesilho, é personalizado. Fique em Taubaté. Rua Duque de Caxias, número 327, Centro, Taubaté, conhecida como Praça do Empaminondas. Tem também o telefone. Sim, 1234138400. Casa do Aposentado. Esperamos por vocês. Você também encontra a Casa do Aposentado em Campos do Jordão, na Avenida Freio Orestes Girardi, 1249, na Vila Bernécia. Em Cruzeiro, na Major Novaes, 184 Centro. Em Pindamonhangaba, na Avenida Coronel Fernando Prestes, 197 Centro. E em São José dos Campos, na Avenida Doutor João Guilhermino, 81 Centro. Casa do Aposentado. Soluções Financeiras.